Vamos! Podemos ir? Então, pode soltar a vinheta, porque agora... Foca, 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 foca! Muito bem, muito bem. Muito bem, bem, bem. Diga lá. Olha, tem várias histórias aí, né? Economia nenhuma, notícia muito grande, mas várias interessantes. Olha só o que aconteceu. A Magalu, ela anunciou lá um resultado, né? Que foi melhor do que o mercado esperava. Tudo bem. Agora, o que chamou atenção, e as ações estavam caindo oito, por cento, nesta manhã, agora já estão caindo um pouco menos, cinco, pelo seguinte, ela tinha sido acusada, deu uma denúncia anônima... Do Cabum? Não, não, é a Magalu. O Cabum faz parte do grupo. De fazer aquela contabilidade... Sabe, aquela... Sim, sim. Do tio Patinhas. Exato, o contador é o do tio Patinhas. O contador do tio Patinhas, né? Só no e-mail. É o do sobrinho. É tio Patinhas, arroba... Claro. Aí, o que aconteceu? Eles falaram que, ontem, eles deram uma nota... Porque quando você é uma empresa de capital aberto, que é negociada em bolsa, tudo que é fato relevante, você tem que comunicar. Então, eles deram um fato relevante ontem, falando assim, olha, aquelas denúncias não eram procedentes. Porém, a gente achou algumas inconsistências. Por exemplo? Outras inconsistências. Não, coisa de... Ah, lançaram errado. Aquela em si estava certa. Isso dá mais ou menos uma redução de 300 milhões no patrimônio da empresa, que não é tanto percentualmente, porque a empresa vale vários bilhões, só que deu um alerta no mercado. Então, o Magalu aí, perdendo mais credibilidade. Foi uma ação que subiu muito, principalmente antes da pandemia, e depois foi ladeira abaixo. Então, essa é uma das primeiras notícias. A outra coisa é o nosso querido Haddad. O que acontece? Ele fica falando da tributação, porque o negócio dele é arrecadar mais. Ele sabe que... Vai voltar o DPVAT agora, hein, Sam? Vai voltar. Você que é rico... Você que é rico não está nem aí, né? Tem o alugo lá da... Voltou lá. A IBF Import. Beijo, Alberto. Agora vem o... Você que fez o L aí, amigo. Você que está nos ouvindo agora, pela rede Jovem Pan em todo o Brasil, vai voltar o DPVAT. Vai. Você não está preocupado com isso, né? Para dar para os pobres, para ajudar os pobres. Já paga pouco de pedaço. Mas olha que coisa. Você sabe que existe um benefício fiscal? Benefício fiscal é você dar dinheiro para alguma indústria. Em alguns casos, isso é bem usado no mundo e em outros mesmo. Por exemplo, no agro, vários países, eu diria, a maioria, dá algum incentivo do agro para ser competitivo. Só que o Brasil, você sabe que é uma grande mãe. Então, a gente tem muito benefício fiscal. E olha que interessante. Desde 2015, agora estão vendo os benefícios fiscais que vão ser para 2024. Desde 2015, não se dá tanto benefício fiscal, que era algo que o próprio Haddad tinha como bandeira disso. Claro que ele fala que não depende dele, mas para você ver como o governo, ele é meio paradoxal nesse sentido. Agora, o que tem? Para onde vai? Tem, por exemplo, setor automotivo. O setor automotivo são 9 bi de incentivo fiscal. Ou seja, você que não tem carro, você que anda de ônibus, você que anda de metrô ou de bicicleta, você está pagando. Isso, você paga para os outros. Você que é pobre, você que é pobre, certo? Certo. Você não tem carro, certo? Está na correria. Mas você paga para quem vai andar de carro. Boa. Isso é que é injusto. Sim. Por isso que a gente fala que quando eles vêm com essa conversinha, que não, 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 não é para o pobre, não é. É para ajudar o amigo que tem a indústria. E é a mesma linha de raciocínio. Só que ninguém entende e a gente fala todo dia. E a gente... E ninguém entende. O amigo tem a indústria. Ele faz carro. Aí ele fala, eu vou te ajudar. Tá. Aí como você vai me ajudar? Como você me ajuda? Não, fica tranquilo. Aí ele fala, eu vou agora fazer um impostinho aqui para ajudar os pobres, que eu quero tirar a miséria do país. Quem paga? Aí o povo é bobo. O povo é bom. O povo tem coração. Aí ele fala, vamos ajudar o povo. Se esforça. Aí ele dá. Aí ele pega o dinheirinho e dá para você produzir carro que vai para o rico. Exatamente. Sendo que o cara não tem carro. É isso. E a mesma estratégia que sim. É isso. Pense o seguinte, você tem o gasto da sua casa. Tá. Se você fala, você pode gastar mais, você pode gastar mais, alguém tem que pagar para que ele gastar mais. Exato. E o carro, a gente até falou várias vezes no programa, eles pegaram um bi e meio, lembra? Aquele incêndio que não adiantou nada. Sim, um bi e meio, queimaram um bi e meio. E o que adiantou foi a entrada dos chineses da concorrência. Mas outra coisa que chama atenção também nas rubricas... E agora que o chinês deu certo, que baixou o preço, sabe o que ele vai fazer? Taxar o chinês. O chinês está investindo na Bahia, em fábrica, colocando bilhões no Brasil. Porque o amigo do carro é o amigo dele. E aí o empresário perde o fôlego, sai do Brasil e perde o investimento. 40 mil, meu querido Emílio Zuckerman, vai para entidades sem fins lucrativos. Quais fins lucrativos? Você vai abrir uma ONG? Vou abrir uma ONG. Porque você sabe que a ONG é sem fins lucrativos de dono. Mas você tem o diretor da ONG... Que ganha. Que trabalha. E às vezes ganha bem. Fora que a gente não pode excluir a possibilidade de maracutaia. Porque é dinheiro de não sei aonde. O cara, eu estou fazendo obra. Eu te dou X e você me devolve Y. Então, quer dizer, 40 bi disso. Então, quem está pagando isso, somos nós. Por isso que cada exclusão, cada benesse para um setor, significa encarecer para todos os outros. Então, essa é a nota de tristeza também. E por fim, você que é o influencer, quer dizer, todos aqui são influencers, começou a valer regras para contratar influencers para publicidade de investimento. Como que ficou? Você gostou. Então, por exemplo, se alguém fala, morgadinho, você quer fazer... Bitcoin, bit gordo. Você quer... Bit gordo. Bit gordo. É vende por arroba. Eu tenho três arrobas. Agora... Quanto vale uma arroba? É uma coisa que você até falou, Emílio. É aquilo que você falou. Agora, quem é responsável pelo produto é a empresa que contrata. Claro. Então, se alguém falar, Emílio, anuncia aí o investimento X. Você não tem como saber se a empresa é idônea ou não. Claro, se for uma coisa ilegal, a droga, você vai falar isso. Mas fora isso, você não sabe. E outra coisa, porque você sabe que dependendo da indicação do investimento, tem uma regulação, você precisa ter alguns certificados, não sei o que lá. Mas isso também é de responsabilidade da empresa. É a empresa. Se a empresa chegar para o influenciador, que faz sentido, porque o influenciador... E ele é contratado. E não só influenciador, uma empresa que vende publicidade, seja a Jovem Poe ou outra. A empresa, você tem uma diretriz, claro, coisa que é ilegal você tira, mas você não tem como fazer uma diligência profunda. Você vai o quê? Contratar uma auditoria... É um garoto popa-granda. Sim, exatamente. É um garoto popa-granda. Mas a lei indica que... O Gordão é garoto popa-granda. Sou eu. Mas a lei indica que quando for falar sobre isso, você precisa anunciar que é uma publicidade, e não um simples post. Sim, mas isso eu acho que já tinha, porque isso eu acho que quase todo mundo faz, que assim, quando é publicidade, o cara põe público, conteúdo pago, etc. Se quiser, pode contratar até a dama do tráfico também. Tranquilo. Se ela estiver lá, não tem problema. Boa. É isso. Então, a economia hoje um pouco mais... Ah, tem também uma coisa que você vai achar curiosa. Sabe quais são as profissões mais respeitadas, que têm mais credibilidade... Quais são, Sami? Que as pessoas mais confiam. Médicos, cientista, professor, pessoas comuns... Ordinária. E militar. Isso no mundo. No mundo. Tá. Agora, as piores. A pior de todas é político. Claro. Depois vem ministros do governo. Depois vem publicitários. Depois vem banqueiros, e junto com banqueiros, jornalistas. Ah! Essas cinco piores. Ou seja, está entre os cinco menos confiáveis na ideia da população. Então, a pesquisa é da EPSOS. Ipsos. O Morista está bem. Então, jornalista está aí. O jornalista está aí. O Morista está aí. O Morista está aí. Porque o Brown não está nesse grupo. Daqui a pouquinho vem o Brown aqui hoje. Vamos destruí-lo. Vamos. Nós vamos destruí-lo. No Roscaviva. Com base nessa pesquisa. No Roscaviva. No Roscaviva. É isso aí. Agora, vamos à rua.